Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô aqui já de saída da minha garagem E hoje tá um tempinho assim maravilhoso Olha, coloquei até um lencinho, coisa que eu adoro no meu look Ó, tenizinho confortável, uma calcinha bem larga E bora pra rua resolver mais coisas Que todos os dias eu tenho ido resolver um monte de coisa E eu super ansiosa porque eu quero contar as novidades pra vocês Mas tem que ser com calma E aí vocês devem estar se perguntando assim Ai Val, então não conta, tá deixando a gente curiosa Ai meu povo, não fiquem chateados Não fiquem chateados achando que eu tô querendo fazer suspense, nada disso Mas assim, tenho tido dias muito corridos Tenho pouquíssimo tempo Eu tenho assim, até sumido um pouco das redes sociais Do Instagram, que é uma coisa que eu adoro Mas assim, não é por nada É porque realmente eu tenho chegado em casa muito cansada Tenho gravado vídeo, tenho editado Ainda tenho as coisas de casa pra fazer Então, tô louca pra compartilhar aí essa mudança Na minha vida Tá acontecendo muita coisa na minha vida Mas o que eu posso dizer pra vocês Que eu queria assim Acho que Deus tocou no meu coração pra falar com vocês Um tempo atrás, sabe Eu, uns dois, três meses Uns três meses atrás Eu tava passando uma fase muito difícil na minha vida E, sabe assim, uma fase tão difícil, gente Que eu pensava assim Meu Deus, não tem solução Né, um problema muito grave Problema de saúde E, mas assim, ao mesmo tempo Que tinha um turbilhão de coisas acontecendo na minha vida Eu confiava tanto em Deus Eu acreditava tanto Mas eu acreditava tanto, sabe Que eu falava assim Meu Deus, tá em Tuas mãos, sabe Qualquer pessoa que estivesse passando Não querendo julgar, né Mas qualquer pessoa que estivesse passando Pelo que eu estava passando Provavelmente teria parado de postar vídeo Teria parado de fazer as coisas E aí eu tive até pessoas que falavam assim Val, como é que você consegue fazer tudo isso Pessoas que sabiam do meu problema Atravessando por tudo isso Eu falei assim É uma palavra que se chama fé, sabe É a certeza de que tudo vai dar certo, entendeu Então eu tinha, assim, uma certeza tão grande No fundo do meu coração Que tudo aquilo ia passar E que a vitória ia ser minha E que Deus ia me dar vitória Então, gente Deus cuida da gente De uma forma sublime, sabe De uma forma que não tem explicação E é isso que eu queria dizer pra você agora Que tá aí do outro lado Passando por uma fase muito difícil na sua vida Achando que não tem solução Gente, confia Confia em Deus Entrega Se entrega de corpo e alma pra Ele Que com certeza Ele te dará A vitória Não tenha dúvida disso Não tenha dúvida Daqui um tempo eu vou vir aqui Vou conversar com vocês A minha vida, assim, tá mudando completamente Eu não poderia imaginar Que há três meses atrás Fosse possível As coisas que estão acontecendo agora E a resposta de Deus é rápida, né Veio, assim, de uma forma muito rápida Então meu sentimento de gratidão E essa palavra de conforto pra você Começar esse vídeo aí Te dando essa palavra de conforto Então tenha fé Que tudo, tudo vai se resolver Não tenha dúvida disso Agora eu tô indo na rua Eu já lavei roupa Já costurei um pouquinho Já fiz umas coisinhas em casa O tempo tá Sabe aquele tempo de você ficar Assistindo sessão da tarde Comendo pipoca? Então é hoje Tá nublado Tá cinza Mas quando eu voltar Eu vou gravar um pouquinho mais pra vocês Mostrar um pouquinho mais do meu dia a dia Olha, pessoal Como tá escuro por aqui Super escuro O tempo tá escuro Parece até que tá Que é por do sol já Ó Já, já vai cair chuva Não vai demorar muito Vai cair aquela chuvinha bem gostosa E eu já quero estar de volta em casa, né Cheguei Fui na rua bem rapidinho Consegui resolver tudo Que eu queria resolver lá Na rua Graças a Deus Aí já cheguei em casa Preparei o almoço Aliás Nem preparei o almoço Só fiz uma saladinha E a gente comeu o que tinha mesmo Sabe? O que sobrou de ontem E eu daqui a pouco Vou retocar a raiz do meu cabelo Sabe? A raiz do meu cabelo tá muito grande Olha como a minha raiz é oleosa Eu vou lá Vou retocar E... Aí vou mostrar pra vocês Eu marquei agora as 4 horas da tarde São 3 horas Então daqui a pouco eu vou lá E eu tô preparando janta Porque... É... Senão eu chego muito tarde, né E aí já viu como que vai ser Mas ontem eu adiantei Eu sou dessas, tá? Que eu consigo assim... Consigo não, né, minha gente? Eu tento adiantar, né? Então eu fiz, olha, esse franguinho aqui Tá vendo? Ó, adiantei Já tá assado E agora é só a noite A gente esquenta Na hora do jantar No micro-ondas, né? Ó o meu cantinho do café Que fofo Tô apaixonada Vocês sempre me perguntam Val, e aqui os azulejos Os adesivos dos azulejos Eu vou colocar Mas não vai ser agora Vai ser mais pro meio do ano Pra lá E eu também tô ansiosa Pra colocar os adesivos Na minha cozinha Eu já enjoei Dela toda branca Assim Ainda mais que eu fiz O cantinho aqui do café Aí me animou Mas claro Quando eu comprar os adesivos Quando eu fizer Eu vou mostrar tudinho aí Pra vocês Tô indo lá Fazer meu cabelo Gente Tô indo E tô super ansiosa Quando eu voltar de lá Eu mostro pra vocês O cabelo Com novo visual Não tá no salão bem legal No interior Onde não tem o salão? Ah Eu acho que é uma boa Viu? Não? Eu acho que é uma boa Assim Você acha? Porque é bom profissional Né? Você vai pra uns lugares Assim pequenos E aí você acaba Se destacando, né? Então Nossa Eu tô cheia de cabelo branco já Pronto Minha gente Saí do salão Nossa Olha Olhem ali atrás Como ficou Amei o resultado Gente Ficou muito legal Agora Cheguei em casa Vou mostrar melhor pra vocês Cheguei em casa Olha só Muitos pacotes Um pacote Dois Três E vai ter vídeo de recebidos Vou abrir Em breve Claro Vou mostrar pra vocês Né minha gente Tão bom Quando o correio passa Deixa um monte de pacote assim Gente Amei meu cabelo Eu também tava gostando dele Com fundo assim Mais escuro Mas Ai eu gostei demais Quando a gente vai no salão Né? Que a gente Dá assim um retoque Parece que a gente tá Que a gente é outra pessoa Né? Mostrar aqui atrás Olha como ele ficou aqui atrás Super bonito, né? E ele ficou numa cor uniforme Da raiz até as pontas Ai gostei demais Gente Demais Muito bom, né? Bom gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Do dia de hoje Da minha mensagem Assim Pra gente ter fé E acreditar Que todos os problemas Deus se encaminha de resolver Às vezes Uns são mais rápidos E outros Às vezes a gente acha Ai tá demorando muito Mas é tudo no tempo de Deus Não é verdade? Então Confia Que tudo vai dar certo Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Feliz da vida Aqui com meu cabelo Vou curtir agora Um pouquinho meu cabelo E até amanhã Tchau, tchau E até amanhã